Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Chegando! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do Rangue, aquele Marmitex também dá, né, Lamonier? É, que era comidinha especial. E quem não tem nada, vai arroz com banana, já comi demais. O importante é que na hora do almoço tá chegando o Balanço Geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, compromisso marcado, é compromisso firmado. O noticiário do Jequitinhonha, do Mucuri, do Vale do Ácido, do Vale do Rio Doce, você acompanha aqui no BG. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, não me abandone! Notícia atualizada, entretenimento na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Tem aqui no BG, uuuh! Quinta é dia de TBT, né? É ele falando, quinta é dia de TBT. Eu tenho um TBT pra você de casa. Uma dancinha, eu vou lembrar o dia que eu dancei aqui. Que é amanhã. Eu danço dia de sexta, assim, ó. Ó! Bailando! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo. Vem comigo, não me abandone! Quinta-feira, 27 de julho de 2023. E o BG já está no ar. Começamos com a imagem da nossa câmera instalada no prédio da emissora aqui na Vila Rica. Mostrando aí, primeiro lugar, a Vila Rica em perspectiva. Vila Bretas, eu tenho uma pergunta difícil, meu diretor. Eu nunca vi o céu desse jeito. Primeira vez que eu tô vendo. O que que é isso? Quando as nuvens descarregam, que cai a chuva, o sol bate. E rebate. E aí fica desse jeito. Muito bem! O diretor tá terminando. Termina quando o diretor esse curso aí no viólogo que o senhor tá fazendo? Mês que vem. O curso é bem rápido, né? Seis meses só. É muito bom. O senhor tá muito bem. Viva a Vila Rica! Avançada, né? É intensivo, né? Viva Vila Bretas! Viva Valadares! Balanço Geral! Viva meu diretor! Viva você que tá em casa comigo! Não me abandone! É o Balanço Geral 24 graus de temperatura, umidade relativa do ar. Variante 49% e 100%. É, uai! Vem comigo que tem informação no ar.